Agora que temos a campanha de lançamento e estamos ganhando mais gemas, começou a valer a pena fazer re-roll. Com 10 minutos você consegue rerolar 4 invocações e com 25 você consegue rerolar 7. Bem-vindos ao Gacharréu, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Primeiro, rerolar é quando você está no começo do jogo e não está satisfeito com seus personagens. Você deleta sua conta e invoca de novo até vir algo bom. Se você já pegou alguns 5 estrelas, tá ótimo e não tem necessidade de rerolar. Se você não pegou nenhum ainda, mas quer começar bem, saiba que qualquer 5 estrelas já vai te ajudar bastante. Então, vamos pro método. Pra rerolar, você já tem que ter rolado uma vez, com o jogo instalado e com a conta da Nintendo linkada. Aí você vai em Account e manda deletar seu Save Data. Sua conta vai ser perdida pra sempre, mas essa é a intenção de rerolar. Com a sua conta já estava linkada e o jogo já estava baixado, você não vai ter que fazer o download tudo de novo. Só dois pequenos downloads de 32 Mega. Começando o jogo de novo, é uma boa linkar a conta Nintendo, principalmente se você for tentar fazer as 7 invocações. Já que você ganha 600 gemas só por ter linkado. Começando o jogo, você vai ter que passar por todo o tutorial. Nessa parte não dá pra deixar nada no automático, então você vai ter que ficar skipando e passando por tudo. E terminando o primeiro capítulo, você vai receber 1000 gemas por causa do lançamento do jogo. E mais 300 por ser o seu primeiro login. Aqui você já pode fazer as 4 invocações e caso não venha nada, já pode começar a rerolar se você quiser. Esse processo de passar todo o tutorial costuma levar uns 10 minutos. No mínimo, porque se você estiver no começo ainda talvez você demore um pouco e chegue até uns 15. Mas com 10 minutos você já consegue rerolar essas 4 invocações. A vantagem de rerolar agora em vez de rerolar com 7 é que é muito mais rápido. E é só pegar qualquer 5 estrelas que já tá bom, mas caso você queira ser ousado e garantir 2 5 estrelas ou mais, ou só ter roles melhores, você vai ter que terminar até o capítulo 2 pra destravar as missões e rolar mais ainda. Ao terminar o capítulo 2 você ganha 600 gemas por ter linkado a conta e 200 por completar a fase e outras missões. A recompensa de ter linkado a conta você só pega depois do capítulo 2 quando você libera as recompensas de missão. Isso é o suficiente pra você fazer mais 3 invocações. Vale dizer que são 15 minutos a mais de trabalho pra você completar o capítulo 2, isso pra 3 invocações. Então o primeiro método é realmente muito mais rápido. Os pontos positivos desse método aqui é que você já pode usar o automático pras batalhas e pros textos. Então você não precisa passar todos os 25 minutos completamente focado no jogo. E outro ponto importante é que não é necessário juntar 10 invocações pra pegar novos treinadores. Algumas pessoas tem essa mania de, não, vou invocar só com 3 mil, mas não tem bônus nenhum por fazer isso. Então invocar 1 por 1 é muito mais rápido. Caso você consiga pegar alguns 5 estrelas, você vai ver vários brilhos arco-íris antes do personagem aparecer. Então boa sorte nessas invocações. Resumindo, linka sua conta, termina o capítulo 1, pega todos os presentes na gift box e faz as 4 invocações. Primeiro método. Pro segundo, termina o capítulo 2, coleta todas as recompensas de missões e faz mais 3 invocações. Espero que esse vídeo tenha ajudado quem está começando no jogo. Se você gostou, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que apoiam. E esse foi o Gacha Hell. Como sempre, bons rolls e bom farm. E esse foi o Gacha Hell. Gacha Hell. Gacha Hell. Gacha Hell. Tchau, tchau.